podcast Rural. No seu podcast Rural de hoje, a gente vai prosear com o médico veterinário Luiz Henrique Guimarães, ou Luiz Gringo, que vai prosear um pouquinho com a gente hoje aqui sobre parasitas em bovinos. Bom dia, Luiz, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Bom dia, França, tudo bem? É um prazer estar aqui, mais uma vez vim passar informação para os seus ouvintes, né? Esse seleto grupo de pessoas que participam, né? Que escutam esse programa todo dia pela manhã, é um prazer estar aqui, vamos fazer o, vamos dar o nosso melhor aqui pra gente poder informar esse pessoal. Valeu. Eu acionei o Luiz porque nós recebemos aqui uma mensagem alguns dias atrás, lá no dia seis do nosso ouvinte lá de Coromandel, o Claudilei Martins solto, tá? Ele é de Coromandel e ele mandou um questionamento assim, ó. Bom dia, eu gostaria de ouvir uma reportagem sobre controle de carrapatos em gado de leite no piquete rotacionado. Aí o que que eu fiz? Falei, não vou falar só disso, eu vou ampliar o negócio aqui porque sobre parasitas em bovinos tem muita coisa que se pode prosear. E eu falei, Luiz, topa, topa, França, bora lá. Tô pronto. Tá pronto. E aí a gente montou uma pauta bacana aqui pra prosear com você, ouvinte. Ô Claudilei, obrigado aí pela sua pergunta, tá? É uma sugestão muito interessante aqui pra gente. Então a gente vai falar sobre os parasitas em bovinos e a gente vai aprender como elaborar uma estratégia eficiente pra poder combater os principais parasitas nos bovinos evitando, é claro, as doenças e os prejuízos que isso tudo pode causar. E pra começar então essa prosa, o Luiz vai falar pra gente aqui sobre os endoparasitas e os ectoparasitas. Qual a diferença entre um e outro, Luiz? Isso, então vamos por partes, né? E mostrando esses conceitos, modificando o modo com que as pessoas enxergam esse problema, né? Pra gente poder começar a traçar uma estratégia pra poder fazer um tratamento eficiente. Esse problema é um problema recorrente e é um problema, a realidade desse desse ouvinte de Coromandel e na nossa região aqui, aqui especificamente em Paracatu, também é muito grave. Nós temos, nós ouvimos queixas aí no campo o tempo todo de pessoas que estão sofrendo com com parasitas. normalmente o produtor nos queixa de ectoparasitas, que são os parasitas que durante a fase parasitária deles, eles estão na parte externa do corpo do animal, que são, que basicamente é na pele, nas orelhas, né? Ali no, ali perto das partes genitais, esses são os ectoparasitas, que são carrapatos, mosca de chifre, berne, só que nós temos um problema silencioso que são os endoparasitas, que são os vermes que estão parasitando esses animais do lado interno, nos órgãos desses animais e esses vermes, eles provocam mais prejuízos econômicos até mesmo do que os ectoparasitas. Entendi. Então, primeiramente, o produtor precisa entender esses conceitos básicos pra gente poder começar a traçar essa estratégia. Ectoparasitas são os parasitas que estão fora do corpo do animal durante a sua fase parasitária e os endoparasitas são os parasitas que estão parasitando os órgãos desses animais internamente. Tá. Então, já vou te fazer a primeira pergunta diante do que você apresentou aqui. Os ectoparasitas, basicamente, é o olho do dono e do vaqueiro que está cuidando ali dos animais, que vai identificar primeiramente. E como, então, que o produtor rural consegue identificar os endoparasitas? É com exame de sangue somente ou tem outra alternativa? Certo. Boa pergunta. Normalmente, a gente traça um esquema de acordo com a realidade da propriedade, de acordo com a atividade, o perfil dos animais. A gente já traça uma estratégia de maneira que esses animais ficariam cobertos a maior parte do ano. A gente nem espera, a gente não espera que a gente tenha sintomas visíveis para poder agir. Normalmente, a gente já trabalha com esquema preventivo, desenhado de acordo com cada propriedade. Assim, se for analisar, se for analisar, o produtor precisa de ter um profissional que tenha... A gente vem batendo nessa tecla há bastante tempo, né, França? Ele tem que ter um profissional de sua confiança que seja competente e capaz para poder fazer essas... Esse acompanhamento e dar essas prescrições. Só que o que nós estamos falando aqui é um... É uma forma de... Do produtor entender que ele vai precisar desse acompanhamento mais próximo de um profissional. O ideal é criar sistemas, né, criar programas, né, individuais para cada propriedade para que esses sintomas, essas situações não venham a ocorrer. Porque os danos são gráveis e muitas vezes são irreversíveis. Entendi. Tem alguma coisa que... No caso, tanto do ecto quanto do endo, a gente pode... Eu já vou te fazer a pergunta e você separa aí na resposta. Por exemplo, no caso dos ectoparasitas, tem um período que a incidência pode ser maior? Ou o que no ambiente proporciona o aumento da infestação dos ectoparasitas nesses animais? E no caso dos endoparasitas, o que que então faz com que o animal adquira esse endoparasita dentro do seu organismo? Sim, basicamente os fatores que influenciam no aumento dessa carga parasitária são fatores relacionados com clima, né, principalmente o clima é um fator muito importante. A gente nota que, por exemplo, os ectoparasitas, a gente não tem tanta incidência ou tanto problema com eles em regiões mais frias, temperadas, e é um problema mais grave nas regiões tropicais, né, ou subtropicais. E um dos fatores é clima, se está confinado ou não, se tem um acúmulo maior de animais nesse ambiente. O ambiente em si também, se está sujo, se está limpo, por exemplo, as pastagens, se você tem uma pastagem limpa ou suja. A raça do animal também, a origem é se é zebuína ou se é taurina, é de origem europeia. Se a gente tem esse tipo de perfil de animal que é de origem europeia, tende a aumentar bastante essa carga parasitária, principalmente ectoparasitas. Então, assim, são vários, vários fatores que influenciam nesse aumento. Basicamente, o principal é clima, né, na época que está mais quente, mais úmido, normalmente essa carga aumenta e a raça, a predisposição dos animais também, acho que ficaria em segundo lugar. O manejo também que esse proprietário ou que os responsáveis estão imprimindo também influencia bastante. Entendi. Bom, no caso gado de leite e gado de corte, pode ter uma incidência maior de algum tipo de parasita diferente do outro? Sim, com certeza. Nós temos problemas maiores no gado de leite e o gado de leite a situação é bem mais complicada. No gado de corte, quando a gente parte para raças que tem cruzamento ou raças puras europeias, a gente tem bastante problema também. É bem menos grave do que no gado de leite. O carrapato, por exemplo, o principal problema que o carrapato, ele oferece, é uma doença, ele transmite, o carrapato é transmissor de uma doença que chama complexo de tristeza parasitária, que todo mundo que mora na fazenda e que lida com animais já viu algum caso desse tipo. É aquele animal que está triste, cabisbaixo, já está com salivação, seca o nariz, o animal fica com as narinas bem ressecadas, as orelhas baixas. É realmente uma tristeza muito grande, uma febre muito alta e deixa esse animal bastante abatido. Então assim, no gado de leite, no gado que tem origem europeia e está mais concentrado, o problema é bem mais grave. Realmente nós temos, nós temos que nos atentar e tentar minimizar isso aí, minimizar o máximo porque realmente é bem grave o problema. Entendi. o doutor Luiz Henrique Guimarães, Luiz Gringo, médico veterinário, está prozeando com a gente aqui a respeito desse tema, que foi baseado numa pergunta lá do Claudley de Coromandel, que fez aí como é que pode controlar carrapato em gado de leite no piquete rotacionado. E o doutor Luiz Gringo está explicando aqui pra mim que cada caso é um caso, então não tem como fazer um protocolo engessado, por quê? Precisa que o produtor rural tenha, claro, o seu olhar ali pra ver o que que pode estar acontecendo com o gado, diminuiu a produção, ele está triste, enfim, mudou o comportamento do animal, precisa então já começar a investigar o que pode ser isso. E cada região, cada caso, cada disponibilidade de medicamento demanda então de um protocolo pra fazer esse tratamento, não é isso doutor? Sim. Nós temos bastante investimento de pesquisa nessa área hoje, França, tem vários laboratórios focados nesse desenvolvimento de tratamento, soluções pra esse tipo de problema, nós temos bons laboratórios, bons produtos, nós temos ferramentas na mão, o que mais pega nesse problema de carrapato, de mosca, de chifre, berne e usando parasitas também, o que mais pega é a falta de conhecimento lá na ponta, o produtor precisa entender que pra fazer esse controle, precisa ser um manejo integrado que integre o medicamento, as aplicações, o ambiente e até mesmo na escolha e no planejamento dos seus animais. Quando você vai escolher, vai começar a atividade, assim nós estamos basicamente falando mais sobre a atividade leiteira. Quando você vai planejar, começar a tirar a sua atividade do papel, já tem que levar em consideração os problemas que podem vir, né, desses parasitas. Então, por exemplo, você vai fazer uma transferência de embrião, você já tem que pensar em qual o perfil racial dessa bezerra pra você não ter problema lá na frente. Entendi. Quando você vai inseminar a vaca, a gente preconiza usar cruzas entre gir e holandês, que elas têm um pouco mais de resistência, têm uma melhor adaptação em relação a esse tipo de problema. Então, assim, é um problema que ele tem que ser tratado de uma maneira um pouco mais estratégica, tem que haver conhecimento lá na ponta para que o produtor possa tomar as decisões corretas e diminuir esses prejuízos. Eu deixei o questionamento no final do bloco passado sobre o sistema de pastejo e de trato do gado, né, se ele tá ali confinado num ambiente bem aglomerado, o piquete rotacionado, ou seja, cada dia o gado está num pedaço de pasto diferente ou no pasto que não está piquetado. Pode haver diferenças de infestações e também de pragas com relação a isso e parasitas, né, seja eles endo ou ecto? Muito grande essa influência, Francis, muito grande. A gente tem que entender que o parasita, por exemplo, especificamente o carrapato, 95% desses carrapatos estão no pasto, no ambiente e 5% só estão parasitando os animais, a gente falando especificamente de carrapato. Essas alternativas de manejo de pastejo hoje, elas são muito interessantes para auxiliar nesse controle. Primeiro lugar, quem faz manejo certo de pastagem não tem o pasto sujo. O pasto sujo, ele forma um abrigo que os carrapatos, eles se abrigam do sol, por exemplo, nessas tolceiras ou no mato que o capim tem, no mato que está ali no capim e esse tipo de sujeira no pasto, ele auxilia no acúmulo desses parasitas nesse ambiente. Então quem faz manejo de pastagem normalmente tem uma pastagem mais limpa, tem um cuidado maior com esse tipo de situação e ele tende a ter um problema menor com o carrapato. Tem algumas soluções, por exemplo, quem faz, por exemplo, piquete rotacionado de mombassa. Durante esse período de seca agora, esse piquete é praticamente não utilizado. Então um vazio sanitário de aproximadamente 100 a 120 dias praticamente zera a quantidade de carrapatos. Então é muito interessante o produtor pensar em deixar os animais concentrados no trato nesse momento, nessa época agora e deixar o vazio sanitário nessa passagem que ele vai auxiliar no momento onde vai voltar o período de chuvas e essa passagem, ela estando controlada o carrapato, vai auxiliar muito nesse segundo momento. Então assim, nós temos várias alternativas de manejo que elas vêm contribuir para que a gente possa resolver esse problema, minimizar os danos desse problema. Sim. Então a gente tem aí vários fatores que pode aumentar essa infestação. No caso dos endoparasitas, ficou algo que o senhor não falou no bloco anterior a respeito da questão. Bom, esses vermes, existe uma forma de o produtor rural identificar, por exemplo, até fiz essa pergunta, eu vou trazê-la novamente aqui, por exemplo, nas fezes ou na urina ou no leite, no caso do gado de leite, além da tristeza que pode apresentar, além da diminuição da produtividade. Tem alguma outra forma realmente que o produtor fala, gente, eu acho que está com verme. Tem, nós temos ferramentas, por exemplo, o complexo de tristeza parasitária, a gente pode fazer exames de sangue, por exemplo. Nas fezes a gente tem um OPG, que é a contagem parasitária, a gente pode fazer com a frequência, já tem fazendas que já levaram isso aí para o manejo diário, já tem um controle bem mais eficiente. Mas via de regra, usando parasitas, que são os parasitas internos, a gente trabalha com esquema de vermifugação, de vermifugação injetável e muitas fazendas hoje também trabalham com a vermifugação oral. Por exemplo, no confinamento a gente trabalha com algumas bases que a gente administra de maneira oral e já é de praxe no confinamento, na entrada do confinamento. Esse, esse, esse produto oral, por exemplo, a gente usa em vacas leiteiras também, com alguma frequência. Então, para indo parasitas, a gente já trabalha de maneira mais estratégica, é a maneira que é mais eficiente. A gente faz esquemas, né? A gente desenha um esquema para propriedade e vê se esse esquema funcionou bem. E aí, de acordo com o resultado, a gente vai modificando isso daí, de acordo com o conhecimento que a gente tem daquela propriedade especificamente. Entendi. Se não há um manejo correto, um acompanhamento, que aí a pessoa já fala assim, nossa, mas para eu fazer isso aí vai me custar um valor a mais. Se ele não fizer, o prejuízo pode ser maior? O prejuízo é extremamente grande, é coisa de outro mundo. Se eu falar, as pessoas vão duvidar. Tem estimativas falando em mais de 20 bilhões de reais de prejuízos que os parasitas provocam no Brasil. Isso eu fiz uma pesquisa rápida e estava falando dados de 21, 22, 2020, 2021. Então, assim, a cada ano que passa, isso aí eu acredito que vai aumentando, porque, assim, nós não estamos vendo no campo medidas de manejo que vão ser eficientes. Nós estamos vendo a indústria pesquisando novos produtos, novas bases e nos trazendo algumas ferramentas, mas nós não estamos vendo o produtor procurando de fato uma assistência especializada que venha resolver o problema dele. E cada vez que a gente faz um manejo incorreto para carrapato, para mosca ou para endoparasitas, a gente estimula esses parasitas a terem algum tipo de resistência. E é isso que vem causando, aumentando o problema, isso vem potencializando o problema. Você, por exemplo, tem 200 carrapatos num animal, você faz uma subdosagem ou usa um produto que não é o correto, vai matar ali, por exemplo, 180 carrapatos e vai selecionar 20, 20 carrapatos que vão se reproduzir e que vão ter resistência a esses produtos que a gente já usou. Então, isso daí vai tornar esses 20 carrapatos super carrapatos, com resistência a maioria dos produtos que a gente tem utilizado corriqueiramente. Isso aí é gravíssimo. Entendi. Hoje, no caso do carrapato, qual que é o ciclo dele? O período do ciclo? Isso, o ciclo varia de acordo com a época do ano. Nessa época do ano que agora está mais frio, a gente tem um ciclo um pouco mais comprido. E durante as águas a gente tem um ciclo mais curto. A gente fala em 18, 21 dias, tem primeira geração, segunda geração, terceira geração. Hoje tem muita informação que se usada da maneira adequada, ela vai ter resultados realmente satisfatórios. Mas via de regra, a gente utiliza a recomendação do produto. Por exemplo, eu vou instituir para o produtor que ele vai usar esse produto a cada X dias para a gente poder pegar o carrapato, ser estratégico no ciclo do carrapato. A gente vai entrar no momento onde precisa usar. A gente brinca que se entrou na primeira geração, ótimo. Se entrou na segunda geração, não tão bom. Se entrou na terceira geração, só provoca resistência e aí a gente não vai... É menos uma arma que a gente tem no futuro. Entendi. O que a gente usou da maneira incorreta, criou-se resistência e aí a gente perdeu uma arma. E aí eu venho com a seguinte pergunta. Como, quando e por que tratar um animal que está infestado ou com os ectoparasitas ou com os endoparasitas? A gente falou já que dá um prejuízo, né? Sim. Um baita prejuízo. Um prejuízo é enorme. É muito grande mesmo. É coisa muito séria. Então, esse tema que eu propus aí, como, quando e por que, é justamente para poder o produtor entender que é um manejo integrado? É que realmente nós temos que encarar isso aí de frente e tem que ter conhecimento. A gente tem que ter ciência envolvida nesse processo, porque senão é impossível de resolver e de ter sucesso. O produtor pode até falar para a gente, ah, não, eu fui lá, comprei um produto que o balconista me orientou e que funcionou bem. Mas por quanto tempo? Pode ter dado uma sorte ali de ter resolvido, mas e por quanto tempo? É duradouro? É provável que isso vai dar certo no futuro? Realmente, nós temos que encarar isso aí de frente e ter planejamento e usar ciência para isso daí. Então, assim, como, qual produto, vamos lá, injetável, oral, porque quando o momento do ano, a época do ano, em tal época, funciona um vazio sanitário? Temos possibilidade ou não? Nós temos possibilidade de fazer alguma aplicação no ambiente, né? Até estava citando lá piolho, outros tipos de parasitas também que incomodam bastante os animais, eles têm um pouco menos de influência econômica, mas incomoda muito, trabalha muito quando você tem esse tipo de problema na propriedade. Então, assim, é entender mesmo que nós temos que encarar isso aí de uma maneira mais séria, focar na solução, ciência, procurar trabalhar com laboratórios sérios, com produtos que tenham realmente eficácia comprovada e indicação para aquela situação. Levar o técnico na sua propriedade, pessoal, para avaliar a situação, ver a situação em loco mesmo. Esse negócio de consulta por WhatsApp tem algumas situações que ajudam, mas tem outras situações que ela acaba atrapalhando porque a pessoa precisa ver o que que você tem de recurso, o que que você pode fazer, qual a melhor maneira, qual a melhor estratégia a ser tomada. Tem que ser bem customizado. Então, basicamente é isso, é realmente ver esse problema de maneira individual e tratá-lo de maneira individual. Porque se não fizer isso, tem a tal da resistência. Sim. Mas aí eu te faço uma pergunta aqui, doutor Luiz. Antigamente a gente tinha aquelas receitas caseiras, né? Para tratar disso, tratar daquilo. Como que ficou? Ainda surte algum efeito, algum tratamento desse tipo ou já era e o desenvolvimento das tecnologias já superou, já superou tudo isso? Francis, o negócio ficou tão sério que agora até mesmo os tratamentos antigos aí, do pessoal mais antigo, está funcionando. Tanta resistência que foi se criando aos produtos que estavam sendo utilizados e a maneira com que está difícil de desenvolver novas moléculas. Esses tratamentos mais antigos acabaram voltando à tona e funcionando bem. O que precisa ser entendido é que esse tratamento tem dosagem, tem ciência, que precisa ser envolvida ciência. Por exemplo, a bomba costal em rebanho de leite pode ser utilizado? Pode ser utilizado, mas tem ciência, tem uma pressão. Você precisa ser avaliado a pressão com que é feito o jato no animal, porque senão ele não ultrapassa uma camada de gordura que o animal tem e não tem eficácia. Por exemplo, se o corpo inteiro do animal não for banhado, todos os lugares que tem carrapato não tem eficácia. A quantidade de animais por bomba tem que ser respeitado, porque senão não vai ter eficácia. Então, nós temos produtos hoje que não eram mais utilizados com frequência e voltaram a ser utilizados. O aquele corredor onde os animais passam nadando, nós temos usado com frequência, igual, por exemplo, na Agropel, a gente voltou a utilizar, nós tivemos muito problema com carrapato e aí voltamos a utilizar o banho. Abaixou nosso custo, nós acabamos tendo bastante eficiência. Até fui um pouco temoso com a dona Rovenda e com a Carolina, ela me deu opção, me pediu para pesquisar e eu falei ah, eu acho que esse negócio não funciona e tal e acabamos fazendo, estudando e deu o resultado. Então, assim, tem que envolver ciência, o produtor tem que pensar em respeitar as dosagens, pegar uma orientação com o técnico, que é quem está visitando várias propriedades e aí a gente tem grande chance de ter, de conseguir êxito, né? Conseguir um resultado favorável. Eu vejo o seguinte, hoje uma vaca de uma raça boa, não vou falar top, hoje que está produzindo no seu melhor momento, hoje quanto que custa uma vaca dessa? Hoje uma vaca leiteira de boa produção, é uma vaca entre 8 e 10 mil reais, a gente está falando. Eu não acredito que seja menos que isso. Tem um comércio aí no mercado aí um pouco mais barato e tudo, mas eu acredito que com a vaca leiteira, no auge de produção, na vaca sadia, ela tem que valer entre 8 e 10 mil reais, aproximadamente. Entendi. Então, acredito eu que o produtor rural, se buscar um profissional e fazer o negócio direitinho, vai valer a pena, porque se causar um prejuízo, uma doença muito forte nesse animal, pode perder esse animal. Então, uma perca grande, 8 mil reais hoje, é muito dinheiro, para mim é. E tem a perda silenciosa, né, França? A perda de produtividade, né? Essa vaca que está com o processo, talvez a vaca esteja com o status imunitário dela bom e ela vem respondendo àqueles estímulos, né? Ela vem conseguindo sair daquilo ali sem manifestar doenças graves, só que isso diminui muito a produtividade dela. Então, você pega uma vaca aí de 20 litros de leite, se diminuir 10%, 20% da produtividade, o prejuízo é muito grande, né? E o prejuízo é diário. Então, a gente precisa analisar que o principal, o que mais me dá medo é a parte silenciosa do negócio. Por exemplo, o carrapato, o produtor está vendo, a mosca de chifre, o produtor está vendo. Mas, usando parasitas, eles trazem muitos prejuízos e o produtor demora muito, talvez, a identificar, né? Entendi. E aí, a hora que assusta, pode ser talvez até irreversível, dependendo do caso? Sim, tem situações onde é bem grave a infestação, o animal não consegue responder e pode virar óbito, sim, pode perder o animal. Esse complexo de tristeza parasitária, que é transmitido pelo carrapato, esse causa muitas perdas, muitas perdas de animais mesmo, de um animal chegar a virar óbito. Porque chega num ponto que a doença, a febre é tão grande, que esse animal não consegue recuperar. Aí desidrata de uma maneira muito grave e o animal chega a virar óbito, sim. Entendi. Doutor, tem mais dois tópicos aqui para a gente poder ir até o final do nosso programa de hoje. Nós temos aqui a sanidade dos rebanhos e a qualidade dos produtos produzidos, que a gente já falou um pouquinho, e o lugar do Brasil na produção de alimentos mundial, que é importante, porque se não há um controle eficiente, eficaz dos ecto e dos endoparasitas, a gente tem a diminuição da produtividade, tem prejuízos, o produtor, dependendo do prejuízo que tem, pode até desanimar e querer sair da atividade, enfim, tudo isso influencia toda uma cadeia. Se a gente tem uma menor oferta de produtos alimentícios, o produto que é ofertado fica mais caro, então vai só virando aquela bola de neve ruim. Antes da gente entrar nesses tópicos, o Luciano Campos, ele mandou uma mensagem aqui. Luciano, eu passei aqui para o doutor Luiz, que está aqui, para combater carrapatos e verme, sal e produtos da Champion. Cada caso é um caso, como o doutor tem falado aqui, né doutor? Então, Luciano, é o seguinte, hoje tem tanta propaganda no mercado que a gente acaba se perdendo um pouco, né? Eu já vi essa propaganda desse produto da Champion, mas para te ser bem sincero, eu não sei, não tenho conhecimento de o que é realmente o produto. A proposta que eu vejo na propaganda é um tratamento sistemático, né? Que é ininterrupto. Tende a ser bom, tende a dar certo um tratamento que fosse contínuo, né? Mas eu posso pesquisar mais a fundo, meu contato vai estar aí, se quiser trocar uma ideia sobre, eu prometo que eu vou pesquisar e a gente pode esclarecer sim. Uma vez eu ouvi falar da tal da tripanosomíase. Sim. É causado por um parasita. Então, aí já é um parasita de célula sanguínea, né? Já é uma doença que é bem grave, considerada até por muitos, o pessoal fala AIDS das vacas de leite. Isso aí é um assunto bem controverso, bem polêmico. Esse tripanosoma, ele causa bastante prejuízo e aumentou muito esse problema depois que a gente instituiu esse manejo de ostocina, né? De uso da ostocina. A gente tem uma falha na higiene, né? Das seringas que são utilizadas para aplicação e acabou aumentando muito a disseminação dessa doença, que é bem grave também, bem grave, traz muitos prejuízos. É prosa para outro... É, essa merece um podcast inteiro. Bacana. Doutor, então, gostaria que o senhor deixasse, então, essa parte final, falando, então, da sanidade, do rebanho, da qualidade dos produtos que são produzidos e qual é o lugar do Brasil. É claro que a gente já nunca é pouco dizer que o Brasil é, sim, o celeiro do mundo, né? É a horta, é o curral, enfim, a gente aqui está para produzir alimentos de origem animal e vegetal para o mundo, né? Exatamente. Esse tópico, esses dois tópicos, a gente pode misturar os dois no final agora, que realmente um é bem interligado ao outro. Eu acredito muito no propósito, né, França? A gente tem que analisar que todo mundo tem um propósito e eu tenho um propósito, você tem e o Brasil também tem e o propósito do Brasil que eu enxergo hoje realmente é essa segurança alimentar de uma boa parte do nosso mundo. Pensando dessa maneira, nós temos que nos especializar, assim, a gente pode até, a gente até imagina que a gente pode ter outro foco no futuro, que seja tecnologia, outros tipos de atividade econômica, mas daqui para 100 anos, eu diria, nossa vocação é realmente produção de alimentos. Nós temos que ter uma maior eficiência para que a gente possa obter mais resultado econômico e também garante a segurança alimentar do nosso planeta, que só vem aumentando a população. Então, a gente tem que se preocupar com isso, sim. É um propósito mesmo, né? Para você conseguir atingir sucesso no seu propósito, é educação, trabalho contínuo, né? Suor, levantar cedo e é isso que o Brasil precisa fazer. É trabalhar, né? É dar condições para a pesquisa, dar condições para os técnicos estarem no campo e dar condição para o produtor ter o mínimo de retorno que ele possa reinvestir nessa atividade para produzir melhor. Com certeza. Em relação a essa célula, né? A propriedade, aquele produtor lá que é a base da nossa cadeia, o pequeno produtor, por exemplo, de leite e tal. Quando a gente vai pensar na sanidade desse, a sanidade dessa propriedade, nós temos que ter um foco nessa assistência técnica. Pode parecer chato, mas pode parecer repetitivo, mas realmente é o que vai resolver o problema. É o conhecimento que está sendo pesquisado lá na academia, né? Lá na faculdade. Eles fazem uma pesquisa, muitas das vezes tem participação da iniciativa privada, que é um interessado. A gente tem que contar com essa participação da iniciativa privada, porque são pesquisas muito caras, são pesquisas difíceis de ser feitas, exigem rebanhos muito grandes, exigem, a gente vai, a gente está trabalhando com moléculas que são realmente muito caras, estão sendo desenvolvidas. Então, a gente depende da, de uma parceria entre a iniciativa privada e a faculdade, a academia. Então, o produtor tem que, ele tem que ver a assistência técnica como um aliado, como uma pessoa que vai vir trazer o conhecimento. É óbvio que hoje a gente tem muito conhecimento disseminado através de redes sociais, através de outras plataformas, mas o produtor precisa entender que precisa filtrar também, não é tudo que ele está vendo ali que vai servir para a realidade dele. Então, é realmente o técnico, né? Ou um veterinário, ou um zootecnista, ou um agrônomo, que possa estar, que ele possa conhecer a realidade da fazenda e fazer as melhores indicações. Com isso, a gente vai conseguir ter uma sanidade melhor da propriedade. A gente precisa ter uma propriedade sadia, para que ali a gente possa criar animais de maneira sadia, para que o produto que saia dali, saia um produto sadio, que ele venha trazer alimento, nutrição e saúde para o nosso cliente final. Esse é o nosso propósito, isso que nós temos que buscar. Com certeza. E assim, no primeiro momento, o produtor, com essa, com esse trabalho ali, pode ser que ele precise investir um pouco mais, o médico veterinário voltar mais vezes, acaba que naquele primeiro momento fica um pouco mais oneroso para ele, mas a hora que ele entende o que é o manejo que ele precisa fazer, o que ele estava fazendo errado, ou o que ele estava deixando de fazer certo, e aí ele passa a fazer nessa forma correta esse manejo, diminui a precisão, vamos dizer assim, daquela, né, daquele dia a dia que o veterinário estava indo, então ele vai periodicamente, uma vez por mês, 15 dias, de acordo com cada propriedade rural, de acordo com cada atividade que esse produtor tem nessa propriedade, a característica, enfim, tudo aquilo lá, e ele já aprendeu a fazer da forma correta, e também com ele fazendo o correto, ele tem uma produtividade maior, menos prejuízo com medicação, enfim, vai dando aquela montagem total que no final ali do ano, talvez ele teve um custo menor no início do ano, quando ele começou a fazer aquele tratamento, aí no final do ano o custo já compensou tudo aquilo que ele investiu, e ainda sobrou no bolso. A assistência técnica boa é isso, a gente vai pegar na mão do produtor, levar ele até um ponto, né, de uma maneira mais intensiva, e depois ele tem que conseguir andar minimamente com as próprias pernas e colhendo orientações com a gente, até mesmo de maneira remota, já tem produtores que eu atendo de maneira remota, tiro dúvidas, né, por celular, por WhatsApp, um vídeo, uma foto, funciona bem também, só que no primeiro momento a gente tem que realmente avaliar a propriedade, né. Bacana. É isso aí. Em relação ao custo, França, é muito fácil de justificar isso daí, eu consigo te listar 50 propriedades hoje que tem uma assistência técnica fixa, e o resultado delas é infinitamente superior a quem não tem assistência técnica física. O que o produtor tem que filtrar também é procurar profissionais capacitados, que já que tenham experiência nesse tipo de processo, e que eles possam dar uma assistência de qualidade também, não pode também apelar para qualquer santo, né. Então, quem tem assistência técnica de qualidade, de confiança, que acaba criando um relacionamento, eu vejo que o resultado é extremamente favorável. Bacana. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por atender aí a demanda do nosso ouvinte de Coromandel, né, que a gente traz aqui para todos os nossos ouvintes de Paracatu, Coromandel, Alto Paranaíba, Noroeste, Minas e aqueles outros em outras regiões, inclusive Leste Goiano, que acompanha pelo rádio e também quem acompanha a gente pela internet. Deixa então o seu bom dia, deixa o contato aí, o Instagram talvez, que seria a forma mais fácil de os nossos ouvintes entrarem em contato. Sim, o Instagram que eu tenho, Luiz Gringo 10, esse é o Instagram meu pessoal, tem o Instagram da empresa Performance Animal, e meu contato, o telefone é 3899874-1968, a gente atende no WhatsApp, pode mandar dúvida e perguntar, interagir com a gente, espero poder ajudar. O nosso ouvinte que mandou a pergunta, agradecer ele, porque agradecer ele pela iniciativa, a dúvida dele pode ser de muita gente, e através disso, provavelmente ele ajudou bastante gente, né, por intermédio nosso, muito interessante. Agradecer você pelo convite, França, considero o programa já nosso, né, acho que eu já incluí o Paracatu Rural dentro da minha, dentro do meu propósito de transmitir o conhecimento e de ajudar os produtores, então eu já posso considerar o programa como o nosso, esse programa é um patrimônio da cidade Paracatu e da região, te dar parabéns novamente e te agradecer pela oportunidade, valeu mesmo, de coração. Vou complementar a sua fala aqui também, que esse programa também é diário rural, em Coromandel, na rádio Diamante FM, e a gente também está trazendo essas informações para os nossos ouvintes daquela região. Aumentando a nossa abrangência, né? Com certeza. E ampliando a nossa, nosso auxílio ao produtor rural. Obrigado Luiz, um abraço para você. Um abraço, bom dia. Pois é pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site ParacatuRural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp, você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status, aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio, é só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também, vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.